A PUC TV foi criada em 1998 no curso de comunicação social da PUC Minas, veiculando sua programação no canal 15 a cabo. Trabalhar na PUC TV eu chamo de uma experiência completa. A gente trabalha orientado pelos profissionais, mas todo o processo é feito pelos universitários. Então a gente consegue conhecer um pouquinho de cada etapa do processo que é fazer a televisão. A PUC TV é considerada modelo no Brasil, pela qualidade, quantidade e variedade de sua produção. Para mim foi muito positivo, muito importante a possibilidade de eu ter passado pela PUC TV e dirigindo a PUC TV. Era um projeto de natureza extensionista, mas também de formação acadêmica. Lá nós tivemos a possibilidade de tentar experimentar, porque eu acho que isso que deve caracterizar uma televisão universitária. PUC TV, presente nos 40 anos da Faculdade de Comunicação e Artes.